Ó, eu sou Mobion e bato de frente com qualquer um nessa parada. E tô na Pro League. Ferra. Tá ouvindo? Você vai ver a gritaria agora. Espera aí então. Goiado level. Amassado, amassado. Mas ele pegando dinheiro todo aí. Como vai ter assistente sendo amassado? Te pegaram pela costa, de jeito. Não foi? De jeito, doido. Deveu amassadinho. Você foi amassado por trás.